Música Mais um vlog do Brasil Caminhoneiro Pessoal E dessa vez, mais uma vez, a gente vai mostrar aqui a picape classe X da Mercedes-Benz Só que dessa vez a gente vai ter a oportunidade de dirigir essa máquina Então se você está afim de ver muito test drive, não só com picape Mas também com caminhões e outros veículos do mercado de transportes Se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida e não esquece também de ativar o sininho das notificações Música 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 Quando desenvolvemos um carro de pesca, queremos nos diferenciar da competição. Queremos dar uma sensação premium, uma sensação de mercedes. Precisamos ter certeza de que, por acessar esses objetivos, nós ainda mantemos as tradições de pesca de pesca, para não diminuir as expectativas do cliente clássico, mas apenas adicionar os objetivos premiums que precisamos conseguir. Estou aqui com o meu amigo Pedro Trucão, que também já teve a oportunidade de dirigir um pouquinho a picape Classe X. E aí, Trucão, o que você achou até agora? O que eu estou gostando mesmo é o silêncio que está lá dentro. É um carro diesel, se acelera, você não sente muito a normalização da troca da marcha, são sete trocas ali na automática, você não sente muito, não sente barulho. Gostei do carro. Estou gostando do carro, vim. Veste gostoso. Já eu gostei bastante da retomada do veículo. A gente pegou alguns trechos aí, o Tiro tem muita topografia, variação, muita subida, muita descida. E toda vez que a gente precisou do motor, ele respondeu bem. Respondeu. Lá no Brasil, Jefferson, o que você espera da picape Classe X lá para o mercado brasileiro? A picape, ela chega no mercado brasileiro com uma proposta diferenciada dentro desse segmento dos picapeiros, porque além de todos os atributos de um carro off-road, seja para uso a trabalho ou para aventuras, para aplicação fora de estrada, no geral, traz também todo o requinte, conforto, design e segurança que são parte do DNA da Mercedes-Benz. Então a gente procura trazer algo diferenciado para o cliente que quer uma opção a mais dentro do segmento das picapes médias. E essa picape aqui, ela vai estar disponível em qual rede de concessionária lá no Brasil? Nós vamos comercializar esse carro na rede de automóveis e também em algumas regiões específicas, utilizar a rede de veículos comerciais devidamente preparadas para esse tipo de produto. Tchau, tchau.